Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui para o canal. E no vídeo de hoje, gente, eu vim trazer um vídeo muito, muito legal, um vídeo pedido também. O pessoal já deixou comentários para mim em outros vídeos aí, ideias de lugares próximo a Maringá, tá? E aproveitando que hoje é feriado e eu já vim trazer essa dica para você. Eu confesso que a hora que eu fui pesquisar, que eu fui olhar, meu Deus, já quero em todos esses lugares, porque é um mais top que o outro, um mais legal que o outro, tenho certeza que vocês vão amar, tá bom? E vamos para o vídeo. E um lugar que eu gostaria muito de ir, né, espero em breve, no Salto Bandeirantes. Quem mora aqui em Maringá, muita gente já conhece, né, Maringá, região, já conhece, porque é muito pertinho, fica em Santa Fé, dá em torno de 54 minutos de distância, né, daqui de Maringá até lá. Então, é um lugar lindo, com natureza, tem uma parte lá do hotel que você pode estar se hospedando. Então, eu vou deixar para vocês o Instagram deles com os contatos, vocês entram em contato lá, já vê certinho para estar fazendo a reserva. Tchau! Tchau! Amém. Amém. E o próximo que eu vou passar pra vocês é o Recanto Pinhão Pousada Rural, tá? Eles ficam em Mauá da Serra, dá em torno de uma hora e meia de viagem. Eu entrei no Instagram deles, eu vou deixar na sequência pra vocês. Então eu peguei bastante informação lá. Tem uma pessoa que tá explicando tudo certinho, detalhado, de como funciona, como que é a hospedagem, a comida. Então eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Esse é o camping que eu vou te mostrar. Essa é a nossa área de camping. Tirando as dúvidas, o que temos? Temos energia e torneira. Essa é a nossa área de camping. Um diferencial nosso é o número restrito de pessoas que nós aceitamos. E as refeições. Você pode estar pegando o camping e comendo em nosso restaurante, tá? Bem ao lado do camping fica o banheiro. Camping, banheiro, onde você tem dois chuveiros quentinhos, feminino, dois masculinos. A diferença entre suíte e chalé. Os chalés, eles são uma casa equipada com cozinha, tudo mais. Você pode até cozinhar ali dentro. E as suítes são só uma suíte com cama, frigobar. Pra fazer reserva é só entrar em contato com o nosso WhatsApp que tem aí no nosso Instagram ou no nosso site, tá bom? Essa pergunta é ótima porque depende do número de pessoas. Depende se vai ser com alimentação ou sem alimentação. O ideal é você entrar no site do Recanto Pinhão que tem todos os valores. e você entrar no site do Recanto Pinhão que tem todos os livros. E você entrar no site do Recanto Pinhão que tem todos os outros. E você entrar no site do Recanto Pinhão. Vou contar um pouquinho pra vocês sobre o Recampinhão, explicar um pouquinho como que a gente funciona, tá? Nós ficamos na cidade de Itamarana, divisa com Mauá da Serra. Ficamos mais próximo a Mauá da Serra do que Itamarana. Aqui sempre é frio. Me perguntam direto se tem ar-condicionado nos quartos. Não, gente. Não tem ar-condicionado nos quartos. Não há necessidade. O ano inteiro você dorme de coberta, tá? Hoje é dia 8 de janeiro de 2000... 9 de janeiro de 2022 e estamos assim. Enquanto a cidade está mais ou menos uns 10 graus a mais. Então aqui sempre é frio. Você pode se hospedar em uma das casas. Nós temos casas de 4 pessoas até 9 pessoas. Ou as suítes para casar. Você pode acampar conosco. O que eu vou indicar é o Clive Sol. Gente, o Clive Sol é um hotel fazenda. Ele fica aqui na rodovia de São Paulo, 457. Dá em torno de 2 horas e meia de viagem de Maringá até lá, tá? Tem uma blogueira aqui em Maringá que ela foi lá várias vezes. Então ela super indica esse lugar. Ele é maravilhoso pelo que a gente vê e pelo que ela já compartilhou bastante. Tem muita recriação pra criança. Eu vou deixar um videozinho rapidinho passando pra vocês. Maringá que ela foi lá. Maringá que ela foi lá. Doesn't mean I don't need you, I, 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 We fly around like paper planes They never know where we will fall Nobody can see us Still they wanna tear us apart There's something different about the way we are 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 There's something different about us There's something different about us We're pouring cup after cup after cup Yeah, it's just the way we do it Anything just to block out the real life, real life Yeah, we're loving the way they think we're so messed up Even if what we're doing is bad There's so many emotions Sharing stories that we never had yet I think we're searching for reasons Not to be like them Them We fly around like paper planes They never know where we will fall Nobody can see us Still they wanna tear us apart There's something different about the way we are And the next pass is the Estância Ronco das Águas Que dá 35 minutos de distância daqui de Maringá É um lugar assim mais aconchegante Nossa, eu amei, achei lindo o lugar Quando eu era criança eu já fui num lugar muito parecido com esse Eu não lembro, mas parece que o meu tio ele alugou uma casa lá pra gente E a gente ficou lá pertinho do Rio Ivaí Eu lembro disso aí que muito vagamente Mas a hora que eu ouvi esse lugar Meu Deus, eu me apaixonei, achei lindo Me lembrou, né? A infância Pra quem gosta desse estilo vai amar E você pode fazer uma pescaria lá no Rio Ivaí também Rio Ivaí, exatamente na Estância Ronco das Águas Um lugar fantástico que a natureza preparou pra você Poder vir passear, descansar, relaxar com toda a sua família Amigos e até mesmo pessoal do trabalho A Estância Ronco das Águas fica apenas a 35 minutos de Maringá e toda a região Vê conhecer um pouquinho mais dessa maravilha que a natureza preparou pra você Infraestrutura completa com acomodações com ar-condicionado e todo conforto Para atender a sua família, casais, grupos ou ainda a convenção da sua empresa Área integrada com TV, espaço para jogos e churrasqueira Piscina térmica e coberta Aqui você também faz a sua pescaria no Rio Ivaí E pode ter as refeições servidas na embarcação Quer saber mais informações? Então ligue 4488116637 Ou acesse o nosso site roncodasaguas.com.br E saiba tudo que você pode desfrutar dessa maravilha que foi preparado pra você Não esqueça de fazer a sua reserva Pode chamar a sua família, fazer um passeio e conhecer antes também Vem pra cá! Bom gente, o vídeo foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Eu quis trazer um pouquinho de ideias de passeio aqui próximo ao Maringá O pessoal tá pedindo bastante esse estilo de vídeo Com ideias, tá bom? Eu quero saber de vocês Se vocês gostaram Se vocês gostam desse estilo de vídeo Comenta bastante aqui, tá? Se inscreve no canal Já deixa bastante like aí pra gente E me dá mais ideias aí de vídeo O que vocês querem ver aqui no canal, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Um beijo Muito obrigada por assistir Tchau! Tchau!